Oh, 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 oh Para dentro, para fora Primeira torre, com cada bola é você Eu quero você Que horrível, galera Para dentro É com a varinha Para dentro, eu quero você Vamos pular, galera Vamos pular, galera, podem Vamos pular, vamos pular, vamos pular É para nascer, é para Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É pra fazer Para dentro, para fora Para dentro Eu sou o professor Soares, a polícia A polícia Para dentro, para fora Para dentro Para dentro Eu quero você Eu quero você Eu quero você Alô, chapinha Vai lá dentro, para fora Vai lá dentro, para fora Acesse o lado, 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 lado Então, pular, 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 pular Então, pula, 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 pula O vídeo virou canipá Oh, 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 oh Vindo, virou canipá Oh, 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 oh Em toda luta Jardim 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 Abençadas Jardim Viacas Jardim Paulinha Claudinha Valência Vamos a Viagem Menosca Patricia Diana Carolina Fabiana Jardim 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 North Jardim Jardim O Jardim 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 Pra das Duaramadas Últimosamente a群ました Pra das Duaramadas Pra das Duaramadas Pra das Duaramadas Eu quero nesta voce Aplausos O meu prazer é do ingenio Tá então roubando rokey okey Via hora, be commissions Obrigado Andressa Daqui a pouco você vai cantar comigo Então pode estar pra cantar comigo hein Eu vou te rindo, Bahia Eu vou te rindo, Vitória Eu vou te rindo, Bahia Eu vou te rindo, Vitória Sista, Deus é comigo Sista, Sista, Deus é comigo Sista, Sista Eu vou te rindo, Vitória Eu vou te rindo, Vitória Cisca! 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 Eu sou comigo Cisca! Cisca! Balançando na minha vida, balançando na minha vida Cisca! Cisca! Eu sou comigo Cisca! 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 Balançando na minha vida, balançando na minha vida Balançando na minha vida, balançando na minha vida Tchau, tchau.